Estamos de volta e logo com a nossa contagem especial. Sabe quantos dias faltam para a Copa das Confederações? 57 dias para a Copa das Confederações e falando na competição, começam neste domingo as visitas guiadas à Arena Pernambuco, que vai ser palco dos Jogos no Recife. Os passeios vão ser pela manhã e vão durar cerca de uma hora. Serão disponibilizados os ônibus para levar as pessoas. E para participar é preciso mandar um e-mail visita.pe.gov.br com o nome completo, o número do RG e também do telefone. E agora a gente começa a falar de Copa do Brasil, porque o Náutico deu adeus à competição com apenas um empate em 1x1 com o Crack de Goiás. Semana passada no interior de Goiás, o Crack mostrou todo o poder de destruição, aplicando 3x1. E para recuperar o Náutico, a aposta é no poder da palavra do estreante. Eu peguei um time já com um trabalho em andamento, então não é que você tem que mudar tudo, não. A gente tem só que ajustar para daqui para frente continuar a ganhar os jogos e voltar a fazer o que vinha fazendo no começo. Quando a bola rola, o Náutico cai de novo no vício de aceitar a marcação adversária. A família alvirrubra até que tenta apoiar da arquibancada. Mas no momento de fraqueza da defesa vermelha e branca, o Crack é fatal. Danilo cruza. Jonathan disputa com a zaga e completa para o gol. Rogério procura a reação dando trabalho ao goleiro Alex e depois procura uma justificativa para os erros. Essa bola é meio complicada de jogar, porque ela é meio viva. Os alvirrubros seguem tentando furar o bloqueio goiano. Mas a defesa do Crack marca firme. É uma pedra no caminho do Náutico. O jeito é tentar de fora da área. Com João Paulo. Martinez. Calma, calma, calma. Vinícius Pacheco. Aos 25 do segundo tempo, Rogério acerta a cabeça e a bola vai no gol. Mas o assistente marca impedimento. Com o time precisando de três gols para ir para os pênaltis, a torcida não acredita mais na sobrevivência na Copa do Brasil. Até grita olé para o time visitante. O chute rasteiro de Elton evita a derrota. Mas é o último suspiro do time. Na batalha de 180 minutos, o Náutico foi vencido pelo Crack. Acredito que não tem mais tempo para nada. O que o Náutico tinha de mostrar, já mostrou. Eu realmente estou decepcionado. Ele não tem nem o que fazer aí. Ele já quer ir pastando e rezar. Rezar. Mas no encontro com o Santa Cruz pela semifinal, domingo, o time tem uma nova chance de se reabilitar. O campeonato agora é outro. Contra o Santa Cruz não tem nada a ver com a Copa do Brasil. A gente não vai entrar nesse jogo contra o Santa Cruz em desvantagem. Marcelo Júnior, nem o Fato Casa está contando mais para o Náutico. Quase mais de um mês sem vencer nos aflitos. E mesmo que queiram encobrir, essa eliminação para o Crack é vexatória, desgastante. Não é legal. Estreia do novo técnico. O Náutico não pode. O time no nível do Náutico hoje na Série A do futebol brasileiro é perder lá como perdeu 3x1 e empatar dentro de casa como empatou. E empatar com rendimento ruim. Não, e jogando mal, tem que reagir o Náutico. Claro, como o Cílias disse, agora é outro campeonato. Mas o vexame vai ficar e o torcedor vai dar uma pilha para esse jogo agora dentro do Santa Cruz. Falando nesse jogo, domingo é dia de clássico. Santa Cruz e Náutico no Arruda. Primeira partida aí da semifinal do campeonato pernambucano. E nessa partida, ninguém quer entrar na gelada, né? Aliás, quase ninguém. O som é inconfundível. O resultado dele também. Tá aí o raspa-raspa. Mas este não é apenas mais um. É o raspa-raspa tricolor. O hino, as cores e o vendedor não deixam dúvidas. Ele tem até crachá para provar a paixão pelo tricolor. A ideia de homenagear o Santa Cruz surgiu depois de um título. Começou em 1986, que foi o primeiro jogo quando eu fui na Ilha do Retiro ver o Santa Cruz jogar. O Santa Cruz foi o campeão em cima do esporte. Aí a turma começou a me chamar de tricolor. Peguei e botei o escudo do Santa Cruz na frente da carroça. Aí comecei a vender. De lá para cá até hoje. Todos os dias, Ronaldo vem de prazeres vender a delícia em Boa Viagem. O carrinho tem até trilha sonora. Ganhou, se ficou ali, uma grana, dominou. Trebrou, uma grana, tirou e o gol! No final, tem Volta Olímpica com a bandeira. Lógico que os tricolores são os principais clientes. Tanto que tem direito até a um raspa-raspa especial. O raspa-raspa tricolor é preto, vermelho e branco. Olha lá, preto, vamos lá. Olha o outro, branco. É o raspa-raspa tricolor. Esse é bom e fica forte. Olha o branco e vermelho. O mais querido de Pernambuco. Vamos aí, tricolor. Olha aí, tricolor, faz tomar. Ainda leva dois canudinhos. Quando você toma isso daí, o que é que vem à cabeça? A vitória do tricolor. Assim como o tratamento, os preços também são diferenciados. Para tricolor é promoção, para alvo e rubro é mais barato e para rubro negro é o dobro. É o dobro, rapaz? É o dobro, porque o rubro negro paga todos os pecados. O ex-goleiro do Náutico, de 1960, não vê problema em ser cliente do tricolor. Eu não me incomodo, primeiro, porque eu estou ajudando o ambulante. Segundo, que o tricolor é meu segundo time. É? É, exatamente. Agora, se fosse rubro negro? Não, não passava nem perto. Agora, para os rubro negros, o gosto é literalmente mais salgado. Para rubro negro, a gente dando é sal. Bom, aqui em Boa Viagem, vocês conheceram raspa-raspa tricolor. Mas agora eu vou mudar de paisagem, trocar de bairro para mostrar um outro vendedor torcedor. Dá licença aí. Opa, está escuro aqui, produção. Pronto, cheguei na Boa Vista. Inclusive, pode até tirar aquela paisagem aqui do lado de praia. Isso. Então, a gente veio aqui no bairro para mostrar o raspa-raspa ao virrubro. Mas antes, peraí, deixa eu terminar aqui, tá? Depois que eu terminei, fui comprar outro nesse furduço do centro da cidade. No vai e vem das pessoas, encontramos seu joarejo. O vermelho e o branco chamam logo a atenção. O alvirrubro é que vem mesmo provar do raspa-raspa. A venda é grande aqui. Com certeza, é o melhor que tem. Assim como em Boa Viagem, aqui também tem raspa-raspa especial para quem torce pelo time do vendedor. Primeiro você raspa o gelo, coloca no copo, depois coloca o canudo. Certo. Depois coloca o coco para ficar uma delícia. Depois coloca o morango para ficar uma maravilha. Fica muito lindo, vermelho e branco. Essa é a raspa-raspa ao virrubro. Esse aqui é o próprio do náutico. De uma coisa ele pode se gabar. Qual o sabor da raspa-raspa ao virrubro? Primeira divisão. Sabor de primeira divisão. Primeira divisão sul-americana e o jogador na seleção. A clientela aprova? Raspa-raspa no náutico, é melhor do Pernambuco. Ele fez para você aí um raspa-raspa ao virrubro? Foi, mas você não se colou. Qual o gosto aí, rapaz? Tá bom, tá gostoso. Mesmo o virrubro tá gostoso? Tá, tá gostoso mesmo. Porque ele lhe vendeu de graça. Deu de graça esse preço. Independente de paixão por clube, seja em Boa Viagem ou na Boa Vista, com esse calor, o raspa-raspa é uma boa pedida. Geladinho é bom demais, né? Ótima pedida, só não pode entrar na gelada no clássico. Não, não, mas só um jogão, hein? Tudo que é bom. Mereça o replay. Valeu, tchau. Tchau.